Doutor Terezinha, peraí, cadê Doutor Terezinha? Tem minha mãe, não sei se ela vai atender aqui, ó, tenta aqui, ela odeia que chama ela de Iraildes, é Iraildes. Tenta a mãe da Fabi, se não rolou, tem a minha mãe. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, esse aqui, Doutor Terezinha. Tem com o meu nome lá, que eu vou dizer, na rua, Rota, eu vi ele olhando uma loura, não foi? É, na rua Nova, na 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 Nova. É quando ele vai o quê? Pra padaria? É. Alô? Alô? Tem. Alô? Alô? Alô, Doutor Terezinha? Eu? Boa noite, tudo bom? Tudo, quem tá falando? Doutor Terezinha, quem tá falando aqui é a Bimael, é porque eu tava um negócio pra dizer a senhora, já tem alguns dias que eu tava querendo dizer, e eu não... Desculpa, até o horário, sabe? Porque eu tô, eu tô, eu trabalho aqui na feira, e eu trabalho pro menino da padaria, aí a gente, eu tinha visto um negócio, eu posso dizer a senhora? Mas é sobre o quê, moço? Eu vou dizer a senhora, eu digo? Da onde a senhora é? Olha, porque é o seguinte, eu peguei o seu telefone, assim, eu peguei o seu telefone pra falar o negócio do seu Davi, sabe? Ah. Eu posso dizer, não diga que fui eu não, porque senão vai causar intriga pra mim, eu posso perder até o meu trabalho na padaria. Sim, o que foi, moço? É porque, quando foi segunda-feira, eu tava vendo o seu Davi, ele foi, passou pra ir pra padaria, sabe? Aí a senhora não tá nem sabendo, ele tá fazendo negócio, eu digo, eu não acho isso justo, eu vou dizer a dona Terezinha. Aí eu peguei o telefone da senhora, lá na padaria, mas não diga que fui eu não, viu? Sim, como é o nome do senhor? A Bimael, a senhora, eu acho melhor ligar amanhã, né? Não, pode falar. Se a senhora quiser que eu ligar amanhã, tá melhor, né? Não, pode falar. Tá, eu deixo muito curioso. Eu vou dizer, porque eu tava, eu, quando eu vi, aí eu fico ali na frente, às vezes descarregando as coisas que chegam da padaria, aí eu vi o seu Davi conversando com a loura, sabe? Hum. Aí ele conversa com ela, aí um rinho, sabe? Aí começou, depois, dizer um negócio, um segredo, se enxergando muito perto da orelha dela, aí ela ficava rindo, aí ele apertava a mão dela, assim, ele dando como se fosse liberdade a ela, sabe? Sim. Aí eu não acho bacana, porque ela queria, assim, eu, depois ela foi lá pra padaria, depois que o seu Davi voltou, ela fez, olha, eu tô conversando com ele, porque ela sem saber que eu tinha visto, que ela conversando com a menina que trabalha comigo, que é atento no balcão, ela fez, nem eu tô conversando com ele, assim, dando liberdade pra ver se ele me aluga a casa dele, que é a casa da senhora de morada, sabe? Ah. Aí a senhora, cuidado que ele tá querendo alugar a casa da senhora. Ah. E ele conversando com ela, anotou num bilhetezinho o telefone dela, escondeu, e aí eles tão conversando direto. Toda semana ela vem, que o intuito dela é alugar, ela não disse isso a ele, mas o intuito dela é ficar com conversa dentro em cima dele, pra ela tentar as coisas com ele, mas o intuito dela, no fundo, no fundo, é conseguir alugar a casa da senhora, aí depois a senhora sabe, né? Bota a senhora pra fora e ela fica com ele. Certo. Olha, eu fico muito agradecida. Eu não consigo lembrar do senhor. É porque eu sou aquele que a senhora uma vez ficou até me assim, a senhora saindo da padaria, que eu chamei a senhora de leadora de bonsai, que a senhora é muito pequenininha, sabe? Que a senhora é tão baixinha que se dá um peido, levanta a poeira, né? Que a senhora é uma bem pequenininha, que a senhora tropeça até na cordinha do obê, se a senhora usasse o obê. O senhor é piadista. Não, eu trabalho na padaria. A senhora se lembra de mim que eu chamava a senhora de leadora de bonsai, que a senhora é bem pequenininha, que eu ficava chamando a senhora de cheiro a peido, que a senhora era da altura do tobo do povo, não era quando a senhora passava? Não lembro. Eu tô com a memória meia fraca. Pois a senhora, cuidado, viu, dona Terezinha? A senhora, fique de olho nessa louro, em seu Davi, que ele tá dando em cima dela, sem a senhora saber. Eu não gosto disso, não. Eu sou uma pessoa muito séria, que eu sei que a senhora é Terezinha de Jesus. A senhora não deixa ele fazer isso, não. Porque se essa louro pegar, engravidar dele, a senhora vai perder sua casa. A senhora sabe como é, rapariga. Quem é bicho sem futuro. A senhora sabe, né? Certo. Viu? Ele tá até chamando a senhora de meipão, que a senhora era metade de um... Assim, meia foda, né? Que a senhora é muito pequenininha, né? Mas não deixa ele chamar a senhora de apelido, não. Se ele ficar chamando a senhora de apelido, eu digo a senhora, viu? Tá bom, moço. Muito obrigada, viu? Tá certo. Lenhadora do bonsai. Boa noite, viu? Boa noite. Fica com Deus. Muita luz. Pera aí, só um pouquinho. Falando em luz, eu tô com a gambiarra na energia. Mãe, você não desconfiou de nada, não? Ela desligou? Aí, eu ponho aqui, aperto. Dona Terezinha? Oi. Não desconfiou de nada, não, mãe? Eu não. Eu não conheço a pessoa. Eu já tenho ligado duas vezes o telefone. Cuidado com a loira aí, viu, mãe? Cuidado com a loira, viu, dona Terezinha? Ah, sabia. Pelo amor de Deus. Essa loura é mais perigosa que coisa de jumento, viu, dona Terezinha? Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto. Eu pergunto, mas eu pergunto, né? Essa, olha, essa Fabi não vale o que dá aqui em terra, viu, dona Terezinha? Tá bom, mãe. Tudo de bom pra senhora, viu? Tô mandando uns pendrive pra senhora fumar aí. Tchau, dona Terezinha. A senhora, a senhora, cuidado em seu Davi, que ele tá com OnlyFans, viu? Um cheiro, tchau. Ó. É. Ó, aí, apadivinhou. Um cheiro, dona Terezinha. A senhora é uma príncipa. Mais linda que tem um boleto pago, viu, dona Terezinha? A senhora é linda, até engasgada com farofa. Tchau. Tchau. Ó, eu vou... Aqui não mostra, né? Eu vou passar o telefone da minha mãe aqui. Eu avisei pra minha mãe que... Que ela tá fazendo reforma lá, que um fornecedor de vidro lá, o negócio... Ia ligar à tarde e eu tava no meio da gravação. Vamos ver se ela atende, né? Fornecedor de vidro, né? É. É, o cara que vai fazer a sacada lá com os vidros. E ela odeia que chama de Irailds. Mas no começo pergunta o nome e tal e depois pode... É como é o nome dela mesmo? É Irailds, só que não pode chamar de Irailds. Peraí, eu vou pedir pra tu anotar o certo e o errado que o senhor vai. Peraí. Tá. Tá. Eu anoto. Aham. 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 Ela tá fazendo negócio com janela vidro lá, pô. É, orçamento pra janela lá. Esse aqui é o nome dela, ó. E esse aqui é o que ela odeia de chamar, mas pode chamar de outras coisas parecidas. Mas fala da reforma bastante, senão... Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de falar com o dono Irailds, né? Quem tá falando? Ô, quem tá falando é Josué, é sobre o orçamento da vidraçaria dos vidros, da reforma da senhora. Que eu falei, o filho da senhora falou com a gente aqui pra ligar pra senhora pra saber sobre o que é que vai precisar pra gente passar um orçamento. A senhora tem ideia de quantos vidros são? Só pra gente ter mais ou menos por baixo um orçamento, pra poder levantar e mandar direitinho, por favor. O nome do senhor qual é? Josué. Josué. É. É. 084, o código do telefone? Não, é porque aqui é da central, entendeu? Aí a gente aparece... Mas é da central, a gente trabalha aqui na Zona Leste, mas a gente atende pra toda a cidade de São Paulo, grande região, e a gente faz orçamentos também pra empresas, residências. É praia? É praia aí? É, é Santos. Ah, em Santos, a gente atende toda a Baixada, Praia Grande, Santos, a gente... Certo. Fica onde em Baré? Fica onde em Baré. Pronto, eu sei onde é. Aí a senhora me diga aí, por gentileza, o que é que tava precisando, só pra gente passar o orçamento pra agilizar, porque a gente gosta de passar, de ter rapidez no orçamento, pra o cliente não ficar aguardando, esperando, né? Tá, então. Aí o senhor virá aqui pra ver... Vou. Vou, a gente vai aí com mais urgência, né, pra poder fazer esse serviço, mas antes a gente queria só ver a questão de quantos vidros são, pra passar um orçamento, pra não fugir muito do que vocês estavam pensando, né? Ah, eu não sei quantos vidros são. São os vidros trincados, é isso? Isso. É o vidro transparente que a senhora vai precisar? Eu não sei, é transparente. Hum, eu sei. Mas é aquela sacada que é do quarto, é? Aquela parte da... É, tem a varanda e tem a parte do quarto, que é do foro. Certo. Pronto, a senhora pode ver a medida pra gente, a senhora sabe mais ou menos, cada passo da senhora é um metro. A senhora não pode só fazer, só pra ter ideia, por exemplo, se for quatro passos, são quatro metros, eu já boto aqui e passo um orçamento pra senhora, a senhora faz de assim e de assim, ó, na horizontal e na vertical. Só pra eu saber que eu já... A gente tem aqui a parte do computador, a gente joga e ele dá em 3D e eu já passo pro e-mail ou pro WhatsApp da senhora e a senhora já recebe tudo organizado, com a metragem na medida. É, o senhor quer que eu fotografe os mando pro senhor? Não, é porque é o seguinte, pode parecer que não é mais o passo, a gente já sabe, se a senhora, por exemplo, fizer um passo largo, é um metro, aí a senhora vai de uma parede pra outra, faça aí pra eu ver se dá quatro metros, eu acho que dá quatro metros. Deixa eu falar com o meu marido, deixa eu ver se ele sabe fazer. Não, ó, Iraíldes, Iraíldes, Iraíldes. Para não. Pronto, a senhora veja aí o passo, dona Iraíldes, só pra eu ver. É pra eu colocar então a câmera, pra eu ver? Não, não precisa de câmera não, a senhora segurando aí o telefone do jeito que tá, a senhora encosta o calcanhar no rodapé da parede e a senhora deu um passo, dois, três, quatro, pronto, já são quatro metros já. É porque o filho da senhora, ele pediu pra ter urgência, a gente quer atender ele da melhor forma possível, como a gente faz com os outros clientes também, pra não ficar... É, mas não é um vidro assim, ele é tudo assim, dividido em partes. É, eu sei como é, a gente, é porque a senhora dando a metragem completa, a gente já divide ele, que é padrão nas partes, que a gente pode fazer ele de cortina, que abre ele todinho, depois se a senhora quiser ficar como se fosse sem o vidro, fica. Se chover, a senhora pode fechar ele todinho, tá entendendo? A gente vai fazer do jeito que a senhora, é, é, aquele vidro... Mas ele, ele já tem, já tem todos os vidros. Ele tá querendo que eu meça, meu bem, eu não sei, quanto que tem aqui o vidro? Eu vou me dizer. Quanto que tem o vidro, se você acha? Um passo. Eu não tenho ideia, em outra medida, como se terei... Eu sei. Mas, 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 dê só um passo, dona Iraildes, dê só um passo, por favor. Espera um pouquinho só, eu vou botar aqui. É o aticapto, o segundo ano, nem vi. É dona Iraildes mesmo, né? É Iraildes. É dona Iraildes. É, a senhora, faça aí, eu mando urgente o orçamento pra senhora, a senhora vai ver. A tecnologia, a senhora, o, o, o site, a, onde foi, né? HPD, Google, não sei o que. Que é o GPT, né? O GPT. Alô? Deu quantos passos, dona Iraildes? Hã? Eu não fosse, Nilce, deu quantos passos, dona... Quantos passos do quê? Eu não estou entendendo o que o senhor quer. De uma parede pra outra, a senhora vai colocar o passo e vai... Não é possível isso, isso até um cachorro faz isso aí, se eu pedir. A senhora é muito lésia, me desculpe, né? Se a senhora, a senhora não pode fazer isso, eu não acredito nisso. A senhora... Não tem condição de negócio disso. Olha, eu estou achando que isso é pegadinha, é pegadinha? Que pegadinha, minha senhora, uma hora dessa eu vou estar assim, inclusive se a senhora tiver aí com o seu marido, a senhora pode falar. Manda ele dar os passos no lugar da senhora, que o passo dele é o seu Gilberto, né? É. Peça ele pra fazer, pra dar o passo. Oi? Ele falou assim que não vai dar, que ele não sabe medir, senhor. Não é possível. Olha, diz... Olha, então depois de uma conversa... Tá. Dona Iraildes, deixa eu só dizer uma coisa. Se a senhora... Se o... Assim, desculpe dizer, mas a gente está na promoção. Se a senhora tiver marido corno, ele tem desconto de 30%. Olha, eu sei que só pode ser conchação. Chama-me o marido. Mãe, mãe, mãe! Você está ao vivo aqui no programa, mãe. Ah, pelo amor de Deus, Rogério. Você sempre me faz essas palhaçadas, né? A gente é que você está falando. Dê os passos, mãe. Dê os passos lá pra medir. Dê os passos o quê? Ele está querendo que eu dê os passos até a parede. Você está muito bem, que eu... E vou tentar me falar. Aí eu fico 0,84. Eu falei, onde é que é? E Iraildes, dessa vez, você não ficou muito brava então, né? Não, porque o seu pai já estava falando. Desliga aí. Meu pai não tem paciência. Obrigado, mãe. Obrigado. De nada. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Te amo. Quem que é esse que... É o Mussão. É o Mussão. O seu, seu, liga. Diga ao seu Gilberto pra dar os passos aí, que o espaço dele é maior. Cuidado com o couro do ovo. Aí eu caio lá lá embaixo. É décimo sexto andar, Mussão. Tchau, Dona Iraildes. Um cheiro. Tchau, tchau. Eu tenho que ser bem-vindo pra estar com a Bebeck também, amor. É. E falando em Iraildes, eu falei, é pegadinha. É. Obrigado, mãe. Eu odeio o que me chama de Iraildes. Ô. Coitado, Dona Iraildes. Muito obrigado, Dona Iraildes. De nada, Mussão. Um beijo. Tchau. Ela tá falando... É o que ela tá falando aí. Depois procurem na internet. Tem no YouTube que eu já vi. O programa Trolalá. Lembra? Trolalá, DMTV. Que era da MTV. O Paulinho Serra e a Tata Werner, que a gente foi lá e passou um trote pra minha mãe. Cara, mas ela caiu e ficou meia hora. E ela ia chamando de Iraildes, ela ficava no bravo. Agora ela já nem ficava... Você viu que ela ficou brava, mas ficou quieta. Lá com a Tata. E demorou pra ela sacar. E agora vamos tentar esse seu aí. Tá ligado o ar aí? Tá. Rapaz, isso aqui é o fuleiras, me é doido. Rapaz, tu é doido. Você viu que minha mãe, ela vai ficando brava, né? Ela vai ficando brava. Mas por que que não sei... Quando você falou do cachorro lá, até o cachorro... Você viu que ela ficou em silêncio. Meu, ela devia estar muito brava, cara. Ela tava pensando assim, xingo no xingo. Porque eu avisei pra ela, ela falou assim... Mãe, o cara tá tentando falar contigo, o senhor não tá respondendo. É um cara que vai fazer um preço bom aí, não sei o que, dos vidros. Coitado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.